Qual que é o controle melhor, do Xbox ou do Playstation, mano? Playstation. Isso aqui é controle de antiga geração. Dois vezes. Na moral, Fê. O controle, eu tenho meus pontos para defender. Fê, não, vamos defender junto, então. Vamos lá. Fala comigo. Ergonometria. Pronto. Não, ó. Não. Ergonomia do controle. É, vi. Ergonomia. O fato dos botões serem mecânicos. Então, é uma durabilidade legal. Nem todo mundo sabe disso. Os botões LR aqui? Não. Todos. O do Playstation não é? Não. O quê? Os botões são mecânicos do Xbox. O do Playstation não é mecânico? Playstation? Não. Não é por membrana. Ah, é verdade. Esse que dá essa língua. É por isso que o controle do Xbox, ele faz esse barulho. Exatamente. Mas, é, e eu gosto da questão de poder escolher qual tipo de, de, de fonte de energia eu vou usar. Porque, se tem uma coisa, eu adoro o controle do Playstation, tá? É, mas se tem uma coisa que pra mim é péssimo nessa geração, é a bateria do controle. Eu não gosto porque ela dura seis, sete horas, no máximo. Oito horas. Eu comprei, eu comprei no, eu comprei no meus controles ali, aquele da HyperX, sabe? Aquele oficial tal. E ele, ele ainda dura até umas, umas oito horas. Mas nada como isso aqui, ó. Dura céu nele. Isso aqui você joga umas quinze horas com a... Até, não, muito mais, quarenta horas. Até o do Xbox, que é a bateria, ele dura bastante a bateria. Mas tirando isso, o resto é indefensável no controle, porque ele é mais caro e tem menos recursos. Ah, não. Que, sinceramente, eu tenho que os dois, tem o DualSense, né, e o Xbox normal. Mas, meu, desculpa, o DualSense tem aquela sensibilidade háptica. No caso do Edge, você pode controlar o tamanho que você tá descendo do controle. É bem legal. Meu, desculpa, mas o perfil tem menos bateria do que pagar quinhentos reais isso daqui, que eu paguei, e só poder jogar com a diferença. É, uma outra vantagem que o controle do Xbox tem sobre o do PlayStation, né, é que, assim, o do PlayStation, as vantagens, ela é mais aparente, entendeu? Ela é mais, assim, notória, ela faz mais diferença. A vantagem do do Xbox, por exemplo, como o André falou, por ser mecânico, botão e tal, entendeu? Pessoal, eu mesmo não sabia que tinha essa diferença, eu só sabia que o controle do Xbox era mais barulhento, mas não sabia dessa questão do mecânico ou de membrana. E também tem a questão do do Xbox, que ele, a taxa de dados de transmissão do do Xbox, ela é maior do que a do PlayStation. Mas é o que eu falo pra vocês, é uma coisa tão pequena, as coisas do Xbox, né, que pouco se realça. A coisa que mais se realça é a questão da ergonomia, como o MRF falou, né, a gente citou aqui. Eu não troco essa ergonomia nem desde a época do Play 2 lá. Eu não gosto daquele controle com os dois analógicos aqui, ó, sabe, embaixo. Meu, toda vez que eu tô jogando, o meu PlayStation 5, eu tava jogando, aí eu tô segurando aqui, ó, o analógico, né, tô segurando aqui pro personagem ir pra frente e tal, daqui a pouco e o meu dedo ir escorregando, cara. O meu dedo vai escorregando, aí eu tenho que, aí eu tô segurando, caramba, mano, vai, eu vou ter que soltar, aí tem que soltar e voltar. No do Xbox, não, cara, ele tem esse redondinho assim no meio, ele encaixa perfeitinho, cara, aqui você leva, não, não tenho esse problema. No do PlayStation eu já tenho. Então, com relação, pra jogar, assim, de conforto, ergonomia, eu prefiro do Xbox. Mas os recursos do PlayStation, cara, é fantástico, meu. São, assim, superável, né, os recursos que ele tem, né. Acho que é basicamente isso que a gente quis dizer aqui. Um que eu acho incrível é a vibração de acordo com o terreno que você tá ou com, tipo, isso é sensacional. Os gatilhos, pra ser sincero, eu não costumo utilizar muito. Eu acho que fica muito pesado e meu dedo fica cansado depois de um tempo. Que negócio é esse, mano? Não, tem que pegar o controle brustão assim, mano. Tem uns que são muito pesados, mano. Não dá pra ficar à hora. O Horizon, eu lembro que o Horizon, um control que eu joguei, nossa, foi muito legal. Principalmente o Horizon, cara, a experiência foi muito boa. Mas você tem razão, tem uns que parece que é mais pesado O Gran Turismo mesmo, cara Nossa, na hora que o carro tá derrapando ali Meu, até doido, bicho Ou também o Deathloop, que trava totalmente O teu controle de jogar Meu, é nada mesmo É a bateria, basicamente Porque o controle é muito bom Inclusive a ergonomia pra mim Melhorou bastante em relação ao DualShock 4 Melhorou Do 3 pro 4 O Playstation 2 e o 3 eu não conseguia jogar Mais do que meia hora Porque a minha mão é magrela Eu sou magrela, eu sou gente fina Então A minha mão, cara, é só osso É só pele e osso Então essa parte aqui do meu dedo Que ficava por trás do controle Cara, pegava aqui atrás Machucava o meu dedo No Playstation 2, no Playstation 3 Machucava, começava a incomodar Se eu ficasse uma hora jogando Chegava a ficar vermelho Não chegava a fazer bolha nem nada, mas chegava a ficar vermelho Frescuras de Roberto em The Game Mas enfim No Playstation 4 E no 5, principalmente Eu já não tive isso Já No 5 eu não tenho mais problema com Ergonomia E falando em ergonomia Eu acho que o ProControl do Switch é bem mais ergonômico Do que todos os outros Que a gente falou agora É muito bom, né? Ele é muito bom mesmo Pra cá, Landa Enquanto